Olá, tudo bem? Superdica para a vida hoje é sobre crenças limitadoras. Boa parte das travas em relação à vida são frutos de um tempo onde a informação não era tão esclarecedora como atualmente. Porém, são raízes acomodadas em nosso íntimo, as quais vivem nos lembrando até onde podemos ir e quais são os limites de nossas atitudes. Conheço muita gente que ainda tem medo de leite comanda, muita gente que ainda desvira o chinelo quando está de sola para cima e muita gente que acredita que o difícil vem antes do fácil. Somos seres construídos por nossas escolhas. Portanto, é hora de fazer escolhas que estejam afinadas com o nosso jeito de ser, nosso jeito de agir, nosso jeito de pensar e nosso jeito de levar a vida. Descubra suas crenças limitadoras. Na verdade, você sabe quais são. Elas estão diante de sua vida a todo momento e não permitem que suas realizações se tornem concretas. Porém, seu medo de livrar-se delas é maior do que o de conviver com elas. Para vencer o medo, não é necessário paralisar-se diante dele. Para vencer o medo, precisamos seguir em frente apesar dele. Pessoas com crenças limitadoras realizam pouco, porque possuem pouca habilidade de buscar resultados. Nunca vão além, vão sempre até ali. Quando tiver de decidir entre ficar onde está e seguir à frente, decida ir à frente. Onde se está já é um lugar conhecido. Nosso melhor pode estar no desconhecido. E as crenças limitadoras se alimentam justamente de nossa acomodação e fuga de onde realmente nossas oportunidades nos aguardam. Elas fornecem uma falsa sensação de segurança, de que tudo está bem e vai continuar bem. No entanto, estão fazendo a cada momento uma prisão que seduz o comportamento das pessoas com esperança de liberdade. Uma liberdade que não virá se não for conquistada com coragem. Você escreve para mim no e-mail que aqui está. E fique comigo, que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa TV Êxito.